Chega-se o viernes à tarde ou à noite? Não, 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 não compreendi. Que dia vai chegar você? Viernes à noite ou sábado à manhã? Não, eu chego na sexta-feira, sexta-feira à noite. Viernes à noite. Na verdade, não à noite, eu chego à tarde em Corrientes e no sábado vai ter workshop e mais, mas eu estou bastante ansioso porque os argentinos que eu conheço, que desfiam argentino comigo, eles me tratam muito bem, têm um carinho muito grande pelo meu trabalho e vai ser um prazer estar aí em Corrientes, agora passando um pouco do meu conhecimento. O prazer vai ser nosso. Oi? O prazer vai ser nosso. Opa, então está tudo legal, tudo... Estamos todos felizes. Pablo, você vai vir acompanhado também, não? De outras figuras de Porto da Pedra? Sim, sim. Está indo o Gil, está ensinando samba no pé junto com o João. Está indo o Matheus comigo também para a Argentina. Matheus foi meu aluno. E hoje, pô, é um menino que está muito talentoso, que está dando workshop pelo mundo afuera. E vai estar comigo dando esse workshop maravilhoso aí em Corrientes. Então, eu comecei na Giradouro, comecei na Giradouro, na Ala das Crianças. Fiquei na Giradouro por 25 anos. E sempre quando acabava o ensaio, eu ia para a bateria, ficava olhando. E me apaixonei pelos tambores, pelo tamborim, pelos surdos. Me apaixonei. Então, acabava o ensaio da Ala das Crianças, eu corria para a bateria. Corria para a bateria. A primeira oportunidade de desfilar numa bateria foi em 1995, para o Carnaval de 1996. E de lá para cá, eu não parei mais. Eu comecei tocando chocalho, depois vim tocando tamborim. Aí, depois de tamborim, eu vi um dos diretores de bateria, do mestre Cissa. Foi quando, em 2010, para o Carnaval de 2011, eu recebi o convite para ser mestre de bateria da Giradouro. Fui mestre de bateria da Giradouro por quatro anos. E agora eu estou feliz da vida do Tigre do São Gonçalo, que é o Porto da Pedra. Eu sempre fui apaixonado pelo Carnaval e pela cultura, por bateria de escolas de samba. E fico muito feliz que pessoas do mundo todo gostam dessa arte. Eu acompanho bastante o Carnaval da Argentina. E os argentinos percursionistas, eles tocam muito, são muito dedicados, tem baterias muito boas aí no Corrientes. Eu acompanho, eu estou longe, mas eu estou acompanhando tudo. Que bom! Você acha que leva na pele a música? Na sangue? Sim, eu acho que sim. Eu, além de mim, acho que meus filhos também. A minha esposa, ela toca. Ela toca comigo. Meu pai era um dos administradores da Giradouro. Minha mãe sempre foi do Carnaval. Acho que a família, a gente respira, a gente vive samba, a gente vive Carnaval. E meus filhos gostam de tocar. Eu sou muito daquilo que... Filho de peixe, peixinho é, né? Então, o Carnaval está nas nossas vidas, está no nosso sangue, e eu sou apaixonado. E meus filhos amam também. Vão a todos os ensaios comigo. E eu sou apaixonado. Está no sangue, está na pele, está no meu ar. Acho que tudo pra mim, acaba virando samba. O instrumento, tanto o prato da cozinha, quanto a estante da sala, livros, tudo é motivo de poder tocar, poder estar tirando um som. Que lindo, que lindo. Pablo, você conhece que nós aqui temos muitos mais dias que vocês, de desfile de Carnaval, vocês têm como um fim de semana, e nós temos dez dias. Sim. Eu acho que o Carnaval do Rio podia seguir essa linha. Carnaval é uma festa, carnaval é alegria. Então, por que só o final de semana a gente pode estender para dez dias, talvez vinte dias de folia, dias de alegria. Eu gosto muito. Vários lugares do mundo não tem apenas o final de semana. Temos muito mais dias. Acho que o Rio de Janeiro deveria até seguir isso. Ter mais dias de alegria para todos os dias. Entendeu? Para que a gente, não sei se entende muito, mas a pergunta de Susana era se sabia ele e ele disse que sim, que sabe que nós temos muitos dias e que aí deveriam eles também perseguir isso de que não seja somente um fim de semana, porque em muitos lugares do mundo é somente um fim de semana e que deveriam seguir para que seja dez dias ou veinte dias, porque o Carnaval é alegria, o Carnaval é como este, como muita fiesta, então deveriam ser dez, quinze, veinte dias de alegria e fiesta. Ah, que bom, Pablo, que estés de acordo com nós. Vení, vení para Corrientes em febrero. Tenés que vencer. Que energia boa. Que energia boa. Sí, 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 totalmente. Estamos viéndote caracterizado, mirá. Sim, essa fantasia foi no Carnaval de 2022. eu vim fantasiado de tigre, que é um símbolo da escola de samba e eu vim, é como se fosse um tigre que vinha com arco e flecha, que ele jogava flechas para a arquibancada e a flecha simbolizando o Oxóssi, que tinha a ver com o enredo. O Oxóssi, que é um é um personagem religioso aqui do Brasil e eu vim, além de ser caracterizado de tigre de São Gonçalo, fiz um mix do tigre com o Oxóssi. E ficou bem bacana a caracterização. Está aí, quero deixar um beijo imenso para o meu maquiador, que é o Jorge Abreu, que é sempre responsável por essas minhas fantasias, por essas caracterizações. Que lindo, que hermoso. Temos mais, temos mais caracterizações. A ver, a ver, a ver, a ver. Aí está o tigre, aí está. Ah, ah, isso que ano foi. Aí, isso aí foi no Carnaval 2013. Aí foi quando era a nossa bateria da Giradouro. Essa fantasia, eu vi, fantasia de rei do Congo. Ah, o rei do Congo. O rei do Congo, claro. Que barba, impresionante. E esta... Olha, até hoje, eu não sei como eu tive coragem de colocar uma roupa assim. Cara, mas eu vi me divertindo o desfile todo. Eu me apresentava para o jurado engatinhando, brincando com o carrinho. Claro. e foi o primeiro ombro posto da pedra. E de bebezão. Estou já avisando algumas das comparsas sapucaia, na verdade, camanducaia, a que seja, que aqui temos a Néstor para ser... Para ser esse personagem, tenho eu aqui, Néstor. Néstor vai ser de você, Pablo. Eu gosto muito de carnaval. Eu acho que carnaval é isso. Acho que os mestres de bateria deveriam entrar no clima. A gente já trabalhou muito o ano todo. E, como eu disse, carnaval é alegria, é fantasia. E a gente precisa incorporar o personagem e está lá compartilhando um pouco de alegria para as pessoas que estão lá assistindo, para os componentes que ensaiaram o ano todo. E se o mestre está num clima bom, está num clima alegre, acaba transmitindo para os componentes que os componentes com os instrumentos transmitem para todos, para os jurados, para a arquibancada, para todos. Claro, dizem que se o diretor de bateria tem uma boa energia, também isso se comparte com todo o resto do equipo e a gente, então, pode transmitir todo o tempo ao resto do público a alegria e a felicidade do que é o carnaval, a boa energia. Sim, sim, que hermoso, que hermoso. Pablo, quais são as suas expectativas para este fim de semana aqui em Corrientes? Que tens planeado? Olha, eu ainda não planejei nada, eu sei que vai ser um final de semana maravilhoso, eu recebo muitas mensagens de carinho, de pessoas que falam que estão, super ansiosos para a minha ida para a Corrientes para poder tocar e o meu estilo de bateria é diferente, eu gosto de paradinhas de botas diferentes, tenho muitos amigos, posso deixar um abraço para alguns amigos aqui, que é o Ivan, o Gustavo, tenho vários amigos aí da da Argentina que sempre estão aqui, desfilam comigo e eu vou estar aí pessoalmente para poder dar um abraço em todos e fazer um som com eles, mas eu não planejei nada, mas eu sei que vai ser maravilhoso. Por supuesto, o vas a passar bárbaro. Agora este, hoje há quase 30 graus está sendo neste momento, assim que te vai tocar uns dias fantásticos. Quantos dias te quedas? Quantos dias eu vou ficar na Argentina? Então, eu chego sexta-feira à noite e volto na quarta-feira. Mércoles. Mércoles. Ah, muito bem. Podês venir a visitar-nos, então, aqui ao Diário Litoral, ao streaming? Sim, 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 sim. Eu dei uma pesquisada sobre o local, sobre a cidade, Correntes, e já vi que é um lugar maravilhoso, já vi que é um lugar lindo. Então, além desses dois dias de workshop, eu quero poder passear muito pela cidade, esperar um pouco desse ar, esperar um pouco dessa energia, beber um pouco dessa ponte, e... a única coisa que eu posso falar é que eu sei que vai ser perfeito. Sim, seguramente, sim. Sim, sim. Te vamos a invitar e vamos a invitar aos seus amigos que nos acompanhem. Para que venham a visitar-nos. Para que venham a visitar-nos. Pablo, bueno, é um prazer conhecê-te. Olha, cada vez que vem um mestre de Brasil, concurrem um monte de chicos porque realmente em Correntes sempre funcionou isto da escola de bateria, funcionou como algo de comunidade, como algo social, como algo de contenção para os chicos. assim que eles são muito interessados em participar de as clases de os mestres cada vez que vem algum. assim que te vão a receber seguro com os braços abiertos. Oh, Pablo, para mim vai ser um prazer e quero deixar um abraço a todos que moram em Corrente, todos amantes do ritmo e o prazer é todo meu em poder estar falando com vocês. Vocês aí da emissora, muito, muito simpáticos e eu sei que a comunidade de Corrente são muito simpáticos também. Ai, graças. E quero deixar um beijo no coração de todos. Ai, bueno, graças. Bom, mestre Pablo, muito obrigado para você. Que tal, mestre? Nesta trata de falar, viste? Tratamos algo. Vamos, todavia. Abraço, bendiciones e nos vemos acá el sábado e la semana que viene te esperamos aqui por el programa e vamos hablar seguramente más extenso. Com certeza, com certeza. Um beijão até sábado. Graças. Ali está, eh? Que genio, por favor. Más ou menos nos entendimos. Viste que não é difícil ser. No, pero por aí se complica. Pero ele também teve a gentileza de falar pausado. Ah, sim. E, encima, se são de rio, há uma frase que você aprende quando está aprendendo português que te dicen sempre a lice caliente da semana nos dientes e te dicen as duas formas em português de rio e em português do sur. Porque é mais abierta en uma a lei de quente faz mais os dentes que é quando é desde o sur e a lei de quente faz mais os dentes quando é da parte de rio de São Paulo e tudo. Que bueno. E deve ser como acá como os cordobeses e os hijos e todas as coisas. Com todos os modismos, claro. Exacto. Ele, como este, tuvo a gentileza de não usar tanto modismo para que seja muito mais entendível e a gente de cá entende. Pero por suposto. se pones a prestarle atenção e entendes de re bien. Por suposto. Nico, te quedas un ratito mais com nós. Me quedo, me quedo, me quedo. Porque já chegou a realeza. Eu quero dizer que todas as figuras do carnaval brillan mais que o resto nos premios sonar. Obviamente. A pisada escénica que tienen as chicas quando van a receber un premio se nota. Se nota de lejos. É que viste que hay distintos, para mim e distintos tipos de artistas. Hay artistas de todos os rubros, por suposto.